Com a menina da golfe. Com a menina da golfe. Com a menina da golfe de Porto Maria. A autodescrição. Então, a hashtag que o Manu está propondo, que eu achei super legal. É para todos eles. A hashtag que a gente vai usar na campanha. Então, vamos lá. Capa. O folheto com uma dobra. Então, peraí. Só. O folheto com uma dobra tem formato vertical, texto em letras pretas e fundo em rosa-choque. Capa. Texto. Eu vejo você, mas não como você me vê. Seis milhões de brasileiros possuem baixa visão. Descrição. A capa do folheto é ilustrada ao centro pela fotografia do braço esquerdo erguido de uma pessoa que segura uma bengala verde fechada. O braço está preto e branco e a bengala é retratada em cores. A imagem separa em dois blocos as duas frases do texto. Página 2. Página 2. Página 2. Página 3. Página 3. Página 3. Página 3. Página 3. Página 3. Página 4. Página 4. Página 4. Página 5. 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 dados de contato do PC abaixo estão em dois blocos centralizados. É isso. Bom, gente, a campanha é tão bonita que o pessoal falou que ela é tipo mangueiras. De rosa. Muito bonita, viu? Eu não tenho nem como agradecer porque eu achei maravilhosa. E acho que todos vocês estão gostando. Mas eu só quero, enquanto o Arana e o Iago estão aqui ainda, porque eles vão sair, eu quero dizer o seguinte para vocês. A gente pensou, a gente refletiu, a gente fez, mas e a bengala verde, gente? Onde que tinha? Para a gente comprar? Não existe essa bengala para comprar. Lilian. Oi? Eu estou com uma aqui que é da original da bengala verde de São Paulo. Sim, mas hoje, né, gente? Há dois anos atrás, calma aí, vocês não sabem o que eu vou falar. Há dois anos atrás, essa bengala não existia. Era muito difícil. A gente tentou, neném, se entrar em contato com a retina Brasil, não dava. Aí eu me lembrei de uma bengala que era revestida com um papel. Eu conhecia essa bengala em Brasília. Uma pessoa usava uma bengala revestida. E eu falei, nossa, nós vamos ter que revestir de papel. Papel contácte a bengala. Para que a bengala verde pudesse existir. Porque não existia. Não tinha onde comprar. Hoje tem. Com certeza. Tem bengala branca. Tem na Lara Amara. Tem no Rock Bengalas. Mas não tinha. Aí eu pensei, gente, eu vou dizer uma coisa. Ter amigos é a coisa mais importante da vida. É muito importante. Eu pensei, eu vou chamar uma amiga minha. Ela vai ter que fazer todas essas bengalas. Porque habilidade para fazer eu não tenho. E vai ter que ser uma pessoa querida. Legal. Que faça isso com amor. Sabe quantas bengalas a uma vez? Mais de 70. Professora Lenice. Muito obrigada. Levava as bengalas para casa. Levava os papéis. Na semana seguinte ela trazia. Lenice, se você não tivesse feito aquilo, a gente não faria aqui hoje, tá? Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Gente, eu acho que a campanha foi aberta da melhor forma possível. Uma campanha linda, alegre, onde a gente vai poder distribuir esse folder nos lugares, nos hospitais, nas escolas. Eu agradeço demais a Ana e a Iago. Agradeço todo mundo que participou. É um esforço coletivo, né? Se a gente está aqui hoje, é que todo mundo participou, todo mundo fez alguma coisa. e o Instituto dos Cegos, a gente está tentando ser isso mesmo, né? Uma força muito grande. Hoje é o Dia Nacional da Luta pela Inclusão e a gente tem que pensar que a nossa missão é essa. Levar a inclusão a todos os lugares. Então, Ana e a Iago, muito obrigada. Tá? Valeu. Valeu. A gente dispensa eles agora, gente? Não quero fazer, né? Ele é do trabalho. Isso. Não quero fazer. Não quero fazer. Não quero fazer. Não quero fazer. Não quero fazer.